Marcelo Freixo! Muita gente pergunta, mas você não vai fazer aliança? Ou eu não sei contar, ou eu perdi a dimensão da conta, ou a aliança tá feita. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Olha a quantidade de movimentos. Olha a quantidade de sentido que tem nesse lugar. Como não tem aliança? A aliança tá feita e deu certo. O que não pode é, em troca de mais um, dois, três minutos na televisão, perder o sentido e perder as pessoas. Isso nós não vamos fazer. Isso nós não vamos fazer. E a gente vai mostrar que é possível. É possível. É possível. É possível. É possível. É possível. É possível.